Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Quem diz que Shinji Mikami, como era famoso, gostava de filmes, não se inspirou ali no Whaley, não? Não relembro? E aqui é a mítica, famosa mão jovens. E este, como vocês podem ver, está censurado. Havia versões da Saturn e do Japão, não era o censurado. Estas prestações dignas de Oscars. Mas são fodas, óbvio, e clássicas, na época que foi brutal. Agora para essa X, vocês viram, moleque, como o Alba. Não, 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 que ele postou tanta emoção ali, era um Oscar, era um Oscar ali. Qual é o Pacino qualquer? Como é foda? Vamos, meu espanhol, então. E que vocês podem ver a famosa Mansão Mítica. Que até hoje ainda aparece aí, mencionada, nos videojogos. Referenciado. E então agora vamos aqui à apresentação. Chris Redfield. Parece um Arch-en-Mobile. Jill Valentine. Estamos a ver o início dos Power Rangers. Rebecca Chambers. Albert Wesker. Johnny Cage. Resident Evil. Míticos jovens. Clássico. Então vamos para o gameplay em si, depois destas live actions. Brutais. Dignas de Oscars. Que nos marcaram a todos, ainda hoje. Cheezys. Mas, brutais. E cá estamos, na Mansões Jovens. O que é isso? Uau. Que mansão. Que mansão. Capitão Wesker. Onde está Chris? Stop. Não abri essa porta. O que é isso? Claro que posso ir. Não. Por acaso o Wesker daqui. Por que não Gil? Que será que não is? Vai na frente. Com quem não quer coisa. Vai Gil. Vai na frente. E eu vou. Estava preocupado. E estão aqui estes famosos loadings míticos em que a gente não sabe o que virá a seguir. Suspense jovens. Isto na altura é o famoso relógio. E cá está jovens. Como vocês podem ver. Gameplay. Que os tanques controlos. Como vocês podem ver. Olha para isto. Sempre a caminhar no mesmo sítio. Em que a gente carrega sempre para a frente. E é sempre para a frente. Em portanto, dentro das mudanças de escândalo. Vocês podem ver os gráficos. Era fixe. Mas era fotografias. Era imagens bem renderizadas 3D. Depois só mudávamos a câmera. Os ángulos. Vês? Como vocês podem ver. Depois estão com estes controles. Vês? O que? O que é? O que é? Dá para ver? Claro. Mais outra mandária. Eu vou. Eu vou sempre dar uma volta. Vamos. Esperamos que não. Vamos aqui investigar um pouquinho a lareira. E vocês vão ver aqui. O que é? um item, aqui é um emblema, vocês podem ver que faz parte dos puzzles famosos do Resident Evil aqueles famosos puzzles jovens, então vamos lá para a cena mítica clássica que eu já mencionei no vídeo anterior, quem não viu o que vai assistir na parte 1 vamos ter como o zumbi mais famoso dos videojogos jovens, olha para isto pois é jovens, aqui está o zumbi mais famoso dos videojogos jovens e como bem equipar a arma, aí está, olha lá ah não vi, então o ponto é isso, tal, é jovens, tal, 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 vocês podem ver ele caiu mas um, quem foi jogar novamente, não está morto jovens, para se certificar, certifique sempre que a poça de sangue sai sangue aí sim, o zumbi está morto jovens, porque se não tiver poça de sangue, não está morto jovens tem de sempre cuidado, com os zumbis, é clássico, o Resident Evil só depois sair o sanguezinho, é que ele está morto, que a cabeça, isto na altura jovens isto era brutal, quando a gente joga, quando éramos crianças, isto era jogo foda vamos lá o que é isto? o que é isto? quero dizer Vamos que ele está muito preocupado Vai querer saber muito disso Bora lá Então Pois como o jogo é foda Temos várias versões Mesmo na PS1 Temos mais tarde o Resident Evil Direto Secreto de Jovens E como se não bastasse Mais tarde ainda Temos o Resident Evil Direto Secreto Temos o Resident Evil Direto Secreto DualShock Edition Jovens Como diz o nome Era já com DualShock Que estava na altura Tinha saído E então acrescentou A versão DualShock Como vocês podem ver Já antigamente Não era só Que se fazia só Não era só o Street Fighter Que saia O Street Fighter 2 Turbo Hyper Mega Arcade Edition Também já o A Capcom já com os seus Resident Evil E depois já fazia várias versões Jovens Money Maker O que é isso tudo? O que é isso tudo? Eu não posso descobrir tudo E depois Vocês sabem Inha a sair o teu operações Na GameCube E depois inha a fazer o seu Remake Jovens Assim também na GameCube O Remake Totalmente Com o teu gráfico brutal Ficou espetacular Depois foi portado para Wii E então Mais recente Temos o Remaster Do Remake Que saiu na 360 PS3, PS4, Xbox One Para tudo E PC Para tudo Ou seja O Remaster do Remake Pois é Jovens Cabe com a minha Suas multiversões Pois é E como vocês sabem Cá está O Lockpick Que é uma das vantagens Da Jill Valentine Em relação ao Chris Por exemplo Em que o Chris É mais forte com as armas Mas não consegue abrir portas E gavetas Enquanto a Jill Com o seu Lockpick Consegue abrir as portas Ou arrombar As portas E gavetas Por isso Aqui está algumas diferenças Da personagem Que vocês escolhem Está na altura de Search Então Eu vou mostrar aqui já Uma cena clássica Toda a gente sabe Os mais novos não Mas então Bora lá Colou o telastro qualquer A gente se quiser Sair da mansão Foda-se Jovens Que isto Na época Pegávamos um cagaço Quando a gente era jovens Colou o telastro qualquer Isto aqui é um jump Se quer Jovens Então bora lá E cá estamos Nesta salinha bonita Vocês podem ver Temos já aqui o Calma Não deixas ir Um escadote Podemos já apanhar aqui Como vocês podem ver Ali em cima da estátua Tem ali um item já Que é o mapa Vamos fazer muito jeito Isso Anda filha Boa é isso Claro Anda siga Venha Aí está O mapa Siga Aí está o mapa da mansão Cá está Mal First floor Então vamos aqui Arrastar aqui isto Como vocês sabem Resident Evil Cheio de puzzles Bora lá Corredor Isto é sempre perigoso Que a gente consegue ver O que está a seguir Isto era o que fazia O ambiente E eu aconselho Sempre jovens Vocês Confirmar Vocês podem ver Filha da mãe Não estava morto Ah larga o gozo Larga filha Tumba É bem feito Cáspoco sem cabeça É de shot Isto é que foi um Um humber E cá está jovens Vocês podem ver Wink Raven Isto era o que nos fazia Gravar jovens Gravar Era assim que a gente fazia o save Porque a gente Tinha estas coisas de tinta Que era para gravar Nas máquinas de escrever Clássicas jovens Era assim que a gente fazia os saves Mas não era para abusar Porque há uma Não tínhamos As coisas de tinta À fartezana E depois também Conforme os saves Quanto mais saves Fizessem Vai depender O ronk final Também A nossa classificação Então o que vocês podem ver Vamos usar aqui o lockpick Vocês podem ver Este corredor Fantástico E então Quem é mais old school E velho Recorda Deste corredor Formidable E então Bora lá Puta sim Isto quando a gente jogava Aqui era um Que é Que é Cagaço E como vocês já estão a ver Vocês já estão a levar Na tromba Ah Fazem-se lá Esse Esse Pois filha Pois Sai Assim Espero E então Pergou cagaço Se a muita gente Jovens Esta gente Ai Ai Aqui está As famosas Ervinhas verdes Que a gente até pode misturar Depois com os vermelhos E assim Para fazer Uma erva Mais forte Com a cura Máxima E temos a vermelha Para curar o veneno Quem é old school Sabe It's locked Então Espero que vocês tenham gostado Deste gameplay Deste gameplay Fantástico Deste especial 20 anos Parte 1 Parte 2 Quem não viu o parte 2 Que vai ver a parte 1 E estamos agora aqui A fazer um gameplay E um quebrar A nostalgia Jovem Clássica Foda Caso antigo aluno O inicio de uma série Foda Para caralho Que ainda estão aí No dia de hoje Apesar De algumas críticas Do 5 E do 6 Ser mais virados Para action E não ser tão Terror Como estes Jovens Como estes Aqui temos uma Sameneta Notem Júsef Então Ora lá Aqui estamos Aqui mais uns botinhos Vamos entrar aqui Só que vocês já sabem Que temos Procurar E abrir tudo Que é Porta Porque aqui Explorers Explorers E aqui Vocês podem ver Vai ser acontecer Mais umas cenas clássicas Do Resident Evil 1 Vocês já sabem Que a melhor maneira De andar aqui No Resident Evil Nos jogos de Resident Evil Ui Olha o que está aqui Ai que manina Ui Jesus Vai logo uma shotgun Ai Jesus Quando a gente Apenhava isto Era alegria Ou seja E vocês viram Que aquilo subiu E não é bom sinal Não é não Vocês já vão ver Porquê Então Que vai ser Uma das frases Míticas da série Que até aos dias hoje Que até depois Da própria série Mais tarde Vem fazer Um easter egg Desta frase Quem é old school Sabe Que eu estou a falar Então Vocês sabem Ao atirar a chate Que nasceu Isto jovens Isto aqui Agora podemos correr Espera se algo está Estressar Que as a galera Pequeninos Ui O que vamos fazer O que vamos fazer Porque a porta está trancada A outra também está Não podemos fazer nada Jóvis E vai vir o nosso Foda Pedestos É uma questão de esperar Jóvis Quem é mais old school Relaxa E espera Porque Aí está O que está acontecendo Ok O que acontece O perry Vem salvar車 Então O que aconteceu Acontecerá Várias vezes Ao longo Da campanha Agiu Vântara A percepção A primeira Vem Estrela 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 Lá É que vai morrer Vamos morrer O que é Aqui é Já Judas Fomos salvos. E agora? Aqui está. Aqui o ideal vai ser um easter egg mais tarde. E é isso jovens. Espero que tenham gostado. Já fica aqui um gameplay. Ou seja, já mostrei aqui um cheirinho do famoso Rezum Tibble. Brutal. Clássico. Já mostrei alguns dos momentos épicos, relembrantes ainda, nos dias de hoje. Então, espero que tenham gostado deste especial da parte 1, parte 2. E tudo bom a todos. Obrigado sempre por aquele apoio fantástico. Vocês fodas para caralho. E é o motivo a trazer aqui sempre este conteúdo. E então, tudo bom a todos. E até ao próximo vídeo. Fui. Tchau.